Na cama da vida, em um mundo dos céus, eterno prazer, Na espécie perdida, vejo com as nomes que me fazem doer. O mundo das chamas, o mundo das almas, o mundo que amo, É o mundo que amo, é o mundo que amo, é o mundo que amava, é o mundo que amava. Amo que a ti, eu terei, me amoura, pura saudade, Sobrevivi, mato aos dores, salunidade, Quego as carnes, as terras volúpias, as doces paixões, E este ano criados nas noites de núclecia, de mim e dos corações, A minha teré inigualável, anseia que a ti, Sou alguém que tem valor a fada e o neve sorrir, E se te amo, não me diga, não, és que te amo, sim, um desejo, E te amo, porque anseio, o amor eu te vejo, Os nossos aleijos, as minhas carícias, como um veluco, Sabem todos os desejos, as cruas fictícias, atravessa-me o muro, Como te amo, minha baixa princesa, minha terra volúpia, O amor que é profano, o amor desta mesa, o amor que me zinco, Estigmas na carne, um estigma na alma, um estigma doente, Que amo, que amo, que arde, que retira a calma do homem que é carente, As divinas paixões, das doces carícias, o muro do eletrora, E relevo-se, corações, dos nossos príncipes, assinco agora, As caras metades, das doces mentiras, da ti, o que sinto, A crua verdade, da divindade, quente e precinto, Escreve-te assim, doce amor a ti, que amo, A criança, um mau professor, um profano, A doce paixão, um eterno luxo, quem venceu, O tal coração, que foi assim frouxo, que em tempos morreu, A vida amizou-se, nasceu de novo, ou assim procriou, Amor diferente, amor ao povo, o amor que durou, Escreve-te assim, doce amor a ti, que nociano, O amor sem desistir, um fim eterno, digo, proclamo, O fim a seu lado, se digo, que amo, a culpa em verdades, O amor calcado, de um mundo mudando, me tira as verdades, Sem que fico, pareço, morro, em caio, perco o norte, Sem que pegue, se meia, uma caia, uma beira da morte, Mas digo verdades, puras verdades, só a verdade, Que sinto saudades, puras saudades, da cruel, da cidade, O mundo que sinto, digo, que assim, tenho, cheio de medos, Pelo que sinto, a minha caminha, afasta-me os medos, Aquele foi cheio, como tive a minha cara metade, Minha dócil paixão, assim proclamei, disse a verdade.